Assustada e com muito medo, a vítima falou com a nossa equipe e preferiu não mostrar o rosto. Ela conta que não estava em casa, quando o ex-companheiro, com quem viveu por mais de dois anos, invadiu o local e colocou fogo. Já eram umas três horas da tarde, fui lá, lá em cima, lá, comprar umas coisas na distribuidora, mais uma amiga minha. Aí, chegando lá, eu coloquei a internet no meu celular. Assim que eu coloquei a internet no meu celular, eu vejo a mensagem do meu irmão. Minha casa acabou, seus filhos não tem mais nada. Meu mundo caiu. Eu falei, senhor, eu não fiz nada com aquele homem. Eu só larguei dele que nós dois não dava certo mais. Meus filhos não tem nada. Inconformado com o fim do relacionamento, o homem decidiu voltar à casa do casal na virada de ano, de sábado para domingo, por volta de cinco horas da manhã. Aqui ele arrombou o portão da casa e teve acesso à residência. Quando ele entrou aqui, ele já veio direto no quarto das crianças, que ele fazia sempre questão de dizer que não gostava de nenhum dos meninos. Aqui ele acabou tocando fogo em tudo. A gente nota que o quarto ficou completamente destruído, as paredes também ficaram destruídas. Todas as roupas das crianças foram queimadas, além dos objetos que também estavam aqui no quarto. Daí, ele acabou voltando. Ele veio aqui para a sala onde o fogo também pegou. A gente nota aqui, o Jotinha vai mostrar para a gente, o teto ficou destruído. O forro que tinha aqui, um forro de PVC por causa da temperatura, acabou também sendo danificado. Como a gente vê ali, a parte do telhado também da casa. Olha só como ficou a lâmpada aqui da residência. Virou um plástico derretido. Daqui, segundo a própria vítima, o ex-companheiro entrou aqui no quarto do casal, onde ele vivia com ela. Aqui ele também tentou colocar fogo, mas ela disse que ele não conseguiu. A família conseguiu tirar alguns objetos que tinham aqui dentro. A gente vê que a cortina, essa ainda foi atingida pelo fogo. Aqui a gente percebe que ela está queimada, como o Jota vai mostrar aqui. E o forro aqui do quarto também foi atingido por causa da alta temperatura que teve aqui na casa. Por sorte, não tinha ninguém na residência. Inconformado, ao sair aqui do quarto, ele voltou. Ele veio aqui para a parte dos fundos da residência, onde tinha o som do carro, que estava aqui no local. Esse som já tinha sido motivo de briga, porque o som pertencia à família da companheira. E como ele não tinha pago, ele tinha que devolver o equipamento. Ele chegou aqui também e colocou fogo em tudo. Até esse capacete, olha só, que estava na sala da casa, foi atingido por causa da alta temperatura. Depois de destruir a vida dessa mulher, o homem simplesmente sumiu aqui da residência. Ele desapareceu. Não entrou mais em contato e agora está sendo procurado pela polícia. Um relacionamento abusivo, cheio de violências psicológicas, que acabou com isso. Ele provando para essa companheira que não era o amor da vida que ele sempre prometeu ser. Foi o pior dia da minha vida. De ver que meus filhos não têm nada, meus filhos não têm roupa, não têm nada. Meu menininho chegou, ele tem cinco anos, pegou um perfume dele no terreiro e falou, olha o que aquele ciumento fez. Queimou minhas coisas tudo, mamãe. É muito difícil, viu, passar pelo que eu estou passando. A vítima diz que já havia separado outra vez, mas decidiu voltar porque acreditava que o ex mudaria, o que não aconteceu. O homem, segundo ela, praticava violência psicológica o tempo todo. Ele falava, você vai fazer isso, assim, assim, assim. Você vai pôr seu filho na babá, porque eu trabalhava de manhã, né? E aí ele não aceitava meu filho ficar dentro de casa com ele. E eu também nem deixava, né? Por ele não gostar do meu filho, eu não confiava. A mulher já procurou a polícia e está com medida protetiva contra o ex. Mesmo assim, ela teme que o homem volte e faça mal a alguém da família. Eu tenho medo, sim, dele voltar aqui e fazer alguma coisa com a minha família, porque nesse mundo de hoje a gente não pode confiar em ninguém, não. Se ele fez isso aqui, ele está disposto a fazer qualquer coisa comigo e com meus filhos, ou com alguém da minha família também. O caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Atendimento à Mulher da região noroeste de Goiânia. O ocorrido dano foi realmente culposo, foi um fato provocado, foi localizado material dentro do quarto da vítima e também foi confirmado o arrombamento. Então nós estamos agora aguardando o laudo para a gente saber que material foi utilizado, se foi algum material, por exemplo, gasolina, o que foi utilizado, até para a gente qualificar o crime de dano. Segundo a delegada, o homem vai ser intimado para comparecer à delegacia. Ele vai ser intimado ainda essa semana, para ele responder por esse fato. A vítima já foi ouvida, nós vamos ouvir outras pessoas. O laudo, o perito me garantiu que até amanhã cedo esse laudo estará pronto. Na casa destruída, sobraram apenas cinzas e resto de material queimado. A mulher agora pede ajuda para recomeçar a vida e reformar a casa que pertence à avó. Isso aqui é dela, não é meu, eu morava aqui de aluguel, aqui não tem nada meu. Isso aqui que ele fez, atingiu não foi só eu, não foi minha família inteira. Qualquer ajuda é bem-vinda. Qualquer ajuda será bem-vinda. E aí Legenda por Sônia Ruberti